Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de laboratório de programação. Nesse vídeo a gente vai falar sobre comandos. Então a gente vai ver alguns comandos e fazer sempre aquela comparação com a linguagem Python, que é a abordagem desse livro. Então, com relação a declaração de variáveis, não existe um paralelo com Python. Por Python ser uma linguagem dinâmica, a gente não precisa declarar previamente as variáveis, mas basta a gente usar as variáveis. Agora aqui a gente tem um outro comando, que é o comando de atribuição e chamada de funções. Então a gente poderia ter expressões do tipo x mais 3, que é uma expressão que a gente está fazendo aqui uma adição do x e a constante, o literal 3. Porém, a aplicação, a operação dessa expressão, ela vai resultar em um valor que não vai estar sendo armazenado e não vai ter nenhum efeito. Então, ao invés disso, o que a gente faz? Normalmente esse valor a gente pode atribuir a uma variável, usando comandos de atribuição, como isso daqui, ou a gente pode associar esse valor dessa expressão a uma função, uma função printf, que a gente tem trabalhado também. Um outro comando é o comando if, um comando condicional, ou a gente pode falar também de comando de seleção. Ele é bem próximo, bem similar ao que a gente utiliza no Python, com a diferença que a gente vai ter que usar aqui o abre e fecha-chave, não existe aqueles dois pontinhos. E a expressão lógica vai estar entre parênteses, obrigatoriamente, algo que não é obrigatório em Python. E a gente não tem o well if, a gente pode usar várias combinações de else if, e também um switch, que é um outro comando que eu vou falar um pouco abaixo. O outro comando que também a gente encontra no Python é o comando return. Então, esse comando, a gente vai ver ele em funções. Então, quando tem funções que retornam o valor, é tipo uma função bem simples aqui, dobro, a gente vai retornar um resultado. Pode ser o valor de uma variável, pode ser uma aplicação de uma expressão mais complexa. E aí a gente pode receber esse valor como retorno. Então, eu posso, por exemplo, imprimir agora aqui o dobro de 8. Quando eu tenho uma função void, o comando return pode aparecer também, mas ele passa a ser opcional, e ele não tem um valor, a gente não retorna valor para essas funções do tipo void. A gente tem apenas um efeito colateral, por exemplo, olá, recente, s barra n, e aqui o nome que eu vou receber aqui como um argumento. Então, imprime. Ele me deu um warns aqui, né? Então, por quê? Porque eu não coloquei aqui o tipo, né? Agora, passou. Um outro comando que, para vocês que conhecem Python também vai ser fácil, é o while. Então, o while é idêntico ao do Python. Também, quando que a diferença com relação a essa forma de você agrupar os comandos, né? Então, lá no Python a gente agrupa os comandos usando a indentação, e aqui, no C, a gente utiliza o abre e fecha chaves, como o exemplo que eu mostrei em outro vídeo para vocês. Então, com relação a essa aqui, vocês não têm novidades aqui no C. O comando break, né? Que a gente não é tão indicado a usar em muitos casos, né? A gente pode evitar de usar tanto break como continue, mas eles existem no C quanto existem no Python e tem o mesmo significado. Então, se a gente tem uma estrutura do tipo interação, então, esse comando aqui, eu vou executar dez vezes, né? Fim. Então, se eu mando executar esse programa da forma que está, ele vai executar dez vezes, né? De zero até nove, imprimindo o valor de zero até nove, depois que ele conclui, ele imprime aqui fim. Se eu coloco aqui uma condição, né? Por exemplo, se i for maior do que cinco, e faço o break aqui, o que vai acontecer? No momento que o valor de i for maior que cinco, né? Por exemplo, quando o i vale seis, ele não vai imprimir. Então, esses valores de seis, sete, oito e nove, ele não vai imprimir e vai para o fim. E aí, eu imprimo de zero até cinco. Então, esse break faz um salto para, ele está aqui na linha dezesseis, ele faz o teste, quando ele vem, executa o comando na linha dezesseis, ele já faz esse salto para a linha vinte e um. Ele encerrou a execução desse for. Só que existe o continue, né? Continue, o comportamento dele é diferente, e aqui a gente vai, do jeito que está o código, ele vai ter um resultado similar. Mas, o que acontece quando eu continue? No momento que eu faço esse teste, aqui da linha dezesseis, for verdadeiro, e executar o da linha dezessete, ele não vai para a linha vinte e um. Ele vai para a linha vinte, e ele vai executar novamente. Só que, a partir desse valor, i maior que cinco, ele nunca mais vai executar, por exemplo, o que tiver depois da linha dezessete, que nesse caso é apenas a linha dezoito. Então, aqui a gente não está visualizando a diferença, né? Mas, antes, para visualizar a diferença, basta a gente colocar aqui um comando, antes. Vamos imprimir aqui, dois pontinhos, barra N. Então, olha, ele imprimiu dois pontinhos, zero, dois pontinhos, um, dois pontinhos, três, quatro, dois pontinhos, cinco. Depois, observe que ele não mais executou os valores de seis, sete, oito e nove, porém eles imprimiram aqui, quatro pontinhos. O que que isso significa? Que, depois desses valores, o for continua executando aqui, dez vezes. O que não está executando mais, é apenas essa linha dezenove. Então, essa é uma diferença do continue e do break, e o comportamento é idêntico ao do Python. Agora, a gente tem um comando aqui, bem diferente, né? O for do c, ele é muito diferente do for do Python. O for do Python, ele é usado para percorrer estruturas, então a gente pode percorrer, por exemplo, uma lista, né? A gente pode percorrer uma lista, a gente pode percorrer uma string, a gente pode percorrer tuplas, dicionários, diversas estruturas de dados do Python. E quando a gente precisa executar um bloco de comandos n vezes, a gente pode usar o range, que ele gera, uma estrutura, eu quero executar dez vezes, o range de dez. E aí, esse range de dez, ele vai executar dez vezes, e vai gerar um range de zero, com valor de zero até nove. Então, ele executa aqui de zero até nove. Esse comportamento aqui, para a gente simular esse comportamento no c, é exatamente esse código que a gente fez aqui anteriormente. Então, esse comportamento, exatamente este. Só que aqui a gente destaca algumas coisas, né? E aqui nesse livro, ele comenta legal. Então, o forre, ele tem três comandos. Ele tem uma inicialização, ele tem um teste, e ele tem uma atualização. Nesse caso aqui, a inicialização é apenas inicializando essa variável i, variando zero. Meu teste aqui, eu vou verificando se i é menor do que dez. E aqui a atualização, essa atribuição, i é igual a i mais um. Observe que isso aqui é exatamente aquela estrutura do i, que a gente usa. Então, se a gente pega essa inicialização, joga ela para fora, joga essa inicialização para fora, o for, a gente substitui for pela palavra while, o teste continua, e essa atribuição, essa atualização, vem aqui para depois do comando. Então, este código forre, e este while, eles são equivalentes. E aqui é interessante, que dá para a gente visualizar exatamente o que acontece com o forre. Então, o que acontece aqui? Então, quando eu entro aqui na linha oito, existe essa inicialização, que é executada uma única vez, a primeira vez que ele entra na linha oito. Depois que ele faz isso, qual que é o próximo comando? O teste aqui, i menor do que dez. Depois de realizar esse teste, ele não vem para cá, ele não vem aqui para a atualização. Se ele viesse aqui para a atualização, no primeiro momento, ele ia imprimir um, não zero. Então, na verdade, depois que ele faz esse teste, ele executa o que tem dentro do bloco de comandos do forre. E esse em mais e mais seria o último comando a ser executado. Então, depois que ele executou todos os comandos que estão dentro do bloco, ele vai executar essa atualização. Então, esses dois comandos aqui são equivalentes dessa forma, porém, usando o forre, a gente consegue colocar esses três elementos, a inicialização, o teste e a atualização, numa única linha. então, isso facilita tanto a leitura quanto a escrita do código. Isso aqui tem uma flexibilidade muito grande, então, quando a gente quer executar dez vezes, ou vinte vezes, n vezes, vocês vão ver muito código parecido com essa estrutura aqui. Mas, por exemplo, se eu quisesse imprimir apenas os números pares, para os números pares menores do que cem. Ingenuamente, de forma ingênua, eu poderia fazer o seguinte, se i o resto da divisão de i com dois for igual a zero, eu imprimo. Caso contrário, eu não imprimo. Então, aqui eu vou estar imprimindo todos os números pares. Porém, ao fazer isso, esse programa aqui está executando cem vezes, esse trecho de código está sendo executado cem vezes, onde essa linha dez que imprime está executando apenas cinquenta vezes, que é os casos onde que esse número é pares. Mais a linha nove, o teste, está sendo executado cem vezes. Mas, vocês lembram que esse i mais mais é igual a i mais um, né? Então, se eu coloco aqui i é igual a i mais dois, eu já não preciso mais fazer esse teste. Então, agora, esse meu programa vai executar apenas cinquenta vezes e imprimir para mim apenas os números pares. Ou melhor, eu posso usar aquela outra forma, que é a atribuição com adição. i igual mais dois, né? Então, uma forma, opa, aí, mais igual a dois, Aqui eu inverti daqui. Então, eu tenho o mesmo efeito aqui. E aí, eu posso, aqui poderia estar qualquer quantidade de valor, poderia ser uma multiplicação, pressão, divisão, então, ele não, checa isso. Esses elementos aqui são opcionais, não é necessariamente eu preciso ter essa inicialização aqui, eu poderia ter essa inicialização em outra parte do programa, às vezes pode ser interessante isso. E, dessa forma, a linguagem C conseguiu criar um comando bem flexível, diferente de outras linguagens. Tem linguagens tipo Pascal, que a gente tem que usar um monte de elementos para fazer esse for. Então, ah, eu quero fazer um incremento de dois em dois, aí você usa uma outra palavra reservada, você fala, olha, step dois, step três, aqui não, aqui você, i é igual a i mais dois, tem o step dois. Ou, ah, eu quero fazer o contrário, eu quero fazer ele diminuir, vai de cem e vai até o zero. Então, quanto o i for maior que zero, eu faço i menos menos. em outras linguagens, aí eles iam usar uma outra palavra reservada, tipo o down to, fazer um decremento. Então, aqui apenas usando símbolos e comandos, instruções que já aprendemos em outra parte da linguagem, a gente consegue usar essa estrutura for, então ela não é equivalente ao for do Python. Enquanto o while é exatamente idêntico, mudando apenas a sintaxe, por causa do for não. E para a gente fechar, a gente tem um comando switch. Esse é um comando que às vezes o programador de C sente falta quando ele vai para Python, porque a gente não tem um equivalente em Python, mas, na prática, usando o if, a leaf resolve muito bem. aquele exemplo que eu mostrei para vocês com a leaf, se eu tivesse algo simples como uma letra, letra, o tipo de carácter, aí eu vou diretamente ler essa letra aqui, recente C, e aí eu poderia fazer os testes, então o switch, opa, switch em letra, e aí eu vou verificando os casos, por exemplo, caso essa letra fosse, por exemplo, I, nesse caso aqui o que eu vou fazer? Eu vou imprimir, iniciar, caso, seguindo aquela sintaxe lá, a gente vai explicar depois outro detalhe aqui, caso seja o S, eu vou imprimir, sair, e o default, ou seja, caso contrário, eu vou imprimir comando desconhecido, eu vou mandar executar, vamos ver, o que vai acontecer, vou apresentar que ele entrava um pouco, beleza, então aqui ele não está me imprimindo nada, porque eu não mudei imprimir, então eu vou digitar aqui, se eu digitar um Q, por exemplo, apertar Enter, comando desconhecido, é o esperado, mas se eu imprimir I, se eu digitar I, ele imprimiu para mim que iniciar, e sair, e comando desconhecido, então isso é uma coisa um pouco chata aqui no caso do comando switch, caso que seja verdadeiro, ele executa tudo para baixo, ele executa tudo que vier abaixo do primeiro caso que for verdadeiro, por exemplo, quando eu digito o S, ele vai imprimir para mim, sair, e comando desconhecido, então aqui é uma situação que a gente tem que usar aquele break, que é para ele sair desse switch, e já ir aqui para o final, acabou, então, se ele, aquele default eu não preciso, porque é o último comando, então, executou em Ctrl I, ele imprime, e já sai do comando break, então, eu tenho esse efeito, e, essa, sei lá, posso matar o ato de uma anomalia, meio estranha, ela estava presente não apenas no C, mas no C++ e no Java, aparentemente, na última versão, nas últimas versões do Java, eles conseguiram eliminar esse break, porque existe diversas linguagens que tem uma estrutura similar a esse switch, mas muito mais poderosa, podendo fazer testes, não apenas com valores inteiros, e caracteres, mas a gente poder fazer comparação de strings, casar outros tipos de padrões, então, esse case passou a ser uma estrutura de casamento padrão em linguagens como Kotlin, e o próprio Java, que tem evoluído bastante, então, não esqueça desse break, porque senão você vai ter um resultado diferente do esperado, então, com isso, a gente encerra aqui os comandos, destacando aqui os comandos, e a diferença entre a linguagem Python, e a linguagem C. Obrigado.